Música 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 Como é que é a questão daquilo? Doutor Moss e nós estamos aqui para jogar Snake, aquele velho jogo da cobra que vocês encontravam, por exemplo, no Nokia e como eu não gosto de ficar sozinho tinha aqui alguém para me escatear a cabeça que é esse o gambá Alá pessoal Alá pessoal, este é outro dia gambá mas pronto, não faz mal Nós vamos jogar Snake, para quem não sabe do Snake é que nós vamos ser cobras na verdade vamos ser ovelhas e a nossa cobra vai sempre crescendo crescendo, 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 crescendo até que fica assim uma cobra viril e bem grande Vou brincar Mas basicamente é Snake, nós não podemos bater de frente contra os outros e é ver quem é que fica em último lugar no mapa Nós temos estas penas que dão-nos um boost dão-nos velocidade que é bom para nós nos atravessarmos à frente dos outros Eu vou já comer aqui Vocês podem comer estes slimes que estão aqui parados Acho que aumenta, não sei Não faço ideia A sério que já me matou? Opa, eu não posso jogar este jogo Eu não posso! Porquê? Porque eu morro sempre! Mas já fizeste um segundo lugar uma vez, lembras-te? Não, não fiz Ah, morri porra! Também, opa! Oh, porcos de jogo Calma Vamos olhar para ali Ah, morri Ok Aqui dá para perceber mais ou menos como é aquilo das cobras E reparem que eles estão sempre a apanhar aqueles slimes O que me parece... Olha, ou já morreu ali outro Está posto E calma, quem é que vai ganhar? Quem é que vai ganhar? Estão mais ou menos a fugir uns do outro Tipo... Ui, ui, aquilo foi quase, foi quase É... Ou já morreu... Ai, ai, ai! O quê? Aquilo é impossível O que é que eles estão a se cruzar? Eu não estou a morrer Estão a ter intercourse Ah, se vá Vamos encontrar o outro E as... Foi giro de ver Duas cobras enroladas uma na outra Sim A sério O que aconteceu? A sério Com o Master de 2003, a sério A sério A sério, tipo Tanta coisa e depois tu... E ah, fuck Foi um bocado estúpido ele enrolar-se nele próprio Mas é pessoal, é preciso ter cuidado A cobra quando fica bem grande Vocês já não dão conta dela como deve ser É preciso ser muito bom para... É preciso ter uns... Ter uns corrones grandes para mexer na cobra Como é que te foste na mudada nessa palavra? Corrones... Porque eu não gosto de dizer outra palavra Um corrones... Corrones... Será que este aqui conhece-te? Não sei, porquê Cool Master? Não Sabes que olha... Na casa... Cool Master é uma marca, não é? Hã? A Cool Master não é uma marca? É Cooler Master, não é Cool Master É super... É parecido Vou lhe dizer olá 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 Ah, isto é o Mindplex, o servidor Para quem não reparou ainda Mas já devem ter lido para ai Não quer dizer olá porquê? Diz-me olá! I-hiiii! E-hiiii! I-hiiii.. M illustrations Mal! Riado! Ai 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 ai! GOOOO-Ii! GO- politically GOO-Ii! I-noo wouldn't get him somewhere! Olá Connie! Me parece tudo Mole-me a todos! Eliuhra, Victor! Gostas de mim? Não pode... Sei lá o que é what is... Ser uma menina de atenção. Tin rằng... Lastly... Dá-me das ovelhas aqui. Gamba, não morras Gamba! Que impressão que este mete. Impressão a cores? Mas eu matei dois, matei três! Triple kill! E aí fiz triple kill! Sou bad bom, sou mesmo gostoso. Mas eu ainda não. Sou bad bom, eu próprio gostava de acasar comigo mesmo. Não, eu não vou matar ninguém. Mas já me mataste a mim uma vez por isso. Não chores. Não chores BBA! Ai vou morrer! Mãe! 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 Quem é esta aqui à minha frente? Olha! Ai a sério, eu vou-me matar. Quer dizer, não, elas é que vão-me matar. Ainda não, acho que são ovelhas azuis. Vê a gamba, vê lá se eu estou grande. Vê lá se a minha cobra está grande. Gamba, vê lá se a minha cobra está grande. Folhada! Ah! Qual é? Tu és... Eu sou nenhuma morrível. Vou ficar em terceiro lugar. Oh master third place! Third place! Não, opa, mas agora foi bad estúpido. Eu tive medo de nem encostar à parede e fui um bocadinho mais para a esquerda. E morri na cobra. Mas a seguir vamos fazer o primeiro e o segundo lugar. Impressões do jogo. Ah, eu não me queria encostar à parede mas encostei e não sei o que e fui contra. Vou meter com o cool master. O cool master, onde é que ele está? Onde é que ele está? Queres vê-lo? Queres dar um beijo? Dá um beijinho. Ele faz alert. Da cá! Da cá! Por que está só iglese aqui? Vem cá! Vai para o caralho! Que mal criada! Sai do meu vídeo! Sai! 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 Atira-te! Vai vai vai! Tem a morte que tu mereces! Adeus! Manda ao Taio! Manda ao Taio! Posso sair o dragão? É mesmo! Estou aqui! Estou aqui! Está ali uma cozinha! Vai já! Olha! Olha ali cozinha! Pratos para lavar! Já vou! Lá vai os pratos! Vem cá! Próximo! Nada! Acho que me chamaste boi! Pois! E tu que me chamaste? Linda! É! E cor de rosa! Ai! Vou morrer! Mãe! Mãe! Eu morri! Já! Já! Goda sério! Senti-me mal! Senti-me mal! Onde é que está a gambar esta cor? Olha! Morrestes? Eu não acredito neste jogo CDP! Até outra vez gambá! Eu não acredito neste jogo CDP! Por que? Estou sempre a morrer! Por que? Para! Por que? Estou chateada! Então vá! Fazendo mais um Snake! E depois para tu ficares contentes vamos fazer a seguir um Dragon! Neste vídeo! E tu vais ganhar esse Dragon! Ficas bem feliz! Está bem? Não! Porquê? Sim! Porque não vou ganhar! Olha! Duas cobras marotas aqui! E a preta é tão grande! Para Miguel! A preta é o meu caso! E a cobra! É tão porque ele anda a apanhar mais biscoitos! Ah! Sem usar mais biscoitos! Olha! A outra ficou pequena! Não estou a ver a outra! Ah! Ficou pequena! Porquê? Será que é um Cheater? Olha! Não! 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 Há pessoal aqui que tem grandes crises cerebrais! Tipo! Tem câncer no cérebro! Crises cerebrais! Vá! Gamba! Onde é que estás? Onde é que estás? Onde é cá? Agora tens o direito de gozar comigo durante este lobby aqui! Gosa comigo! Eu gozei contigo! Vais para a cozinha! És mulher! Agora és tu gozar comigo! Vá! Para de mexer! O que estás-me a fazer? Ah! O que é que és que eu gozo? Não sei! Eu não sei o que é que é de usar contigo! Estás mexendo no meu pinto? LOL! Sim! Estava sim! Menes! Menes! Então! Oh! Está daqui! Está daqui então! Queres mexer no pinto dela também? O que é que é o Jackass? Vou perseguir até a morte! Vou atrás dele! Vou atrás dele! Olá! Olá! Queres croquetes? Queres croquetes? Olha aí para o outro! Eu comi croquetes no Natal! A sério! A sério! E não me disseste nada! Não é? A minha mãe tipo... Fez-nos de uma maneira estranha! Pareciam bolachinhas! Que nojo! Bolachinhas de carne! Hummm! Hummm! Bolachinhas de carne! Tão bom! A sério! A sério que nojo! Bolachas de carne! Eu assim! Que é isto! Vou provar! E era um croquetes! Olhaste para um lado! Olhaste para o outro! E quer me roubou! Querem me roubar! Querem me roubar! Querem me roubar! Os croquetes! Os croquetes! Os croquetes! Essa música é tão linda! E para quem não se sabe, procure! Procure por croquetes música no YouTube! Ou seja, vão saber o que é! Não, não, não! É do PS! PS! Ah! Não está aqui ninguém! Vamos para outro lobby! Espera aí! E há dois três pessoas cá dentro! Ok! Volta atrás! E vai à snake! E escolhemos um que seja mesmo cheio! Cheíssimo! Mesmo cheio! Mesmo cheio! Já estás a gambar! Estou a ir ir! Server 5! Server 5! Server 5! Server 5! Cá! 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 Lolo! Não conseguem evitar como a outra! Desculpa! Desculpa! Sabes o que é que é comer no natal? Croquetes! Não! Adivinha! Sim! E não só! Então! Minha mãe fez questão de tipo... Fazer tipo mil carnes diferentes! Minha mãe fez tipo frango para o porco! Entrecou este porco e fez rolo de carne no porco de vaca e de chouriça! Ou seja! O que?! Um ruim rolo de carne vai dar bom! Tipo carne picada! Comeste mais que eu! Ah! Não é um porco! Não! Não sou um porco! É! Mas por acaso não tive foi bolos de natal! E saudades de ter tronco de natal! Eu curti a boa tronco! Tronco de natal é o bolo! Chocolate? Sim sim! Chocolate! Com... Eu tinha! Sério! Ah! Não! Mas eu não tinha nenhum bolo! Tipo tinha mousse de chocolate branca! Que é a única coisa que eu gosto! Branca? Sim! Mousse de chocolate branco! Ai que horror, Miguel! Que câncer! Mas é bom! Vai te lixar! Mousse de chocolate! É... Castanha! Castanha é aquela que vem do... De lá! Vem do cacao, otária! Olha ali se o gambá... Não, não é se o gambá... Não sei quem que tu és! Ai! Não posso perder! Ai! Já me mordi! A sério! A sério! A sério! Tiago! Miguel! Tipo... Uau! Uau! Onde é que tu estás? Estou rentinha à quarela! Rentinha! És a rosa então! És rosa! Cuidado gambá! Oh! Que linda casal! Não! Não és a rosa não! Não! Quer dizer! A rosa não és a roxa! Ai 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 mãe! Contra a lava meu! Te foste contra a lava mulher! A sério! Que se pode morrer contra a lava? Isto é uma chachada este jogo! Queres ter terceiro lugar? Por que é nada? Sim! Sobram duas pessoas! Ah! Ah! A sério gambá! Estavas bem de bem! Foste contra a porcaria da lava mulher! Olha aquela! É a rolar-se toda! Não pode! Parece uma maluca! Oh! Foda! Este jogo está! Olha aquela ali! Ia ficar bem pequena meu! Este jogo está muito mal feito! Não está pequeno! Estão-se a atravessar! Não está bem! Está bem feito! Pois tipo! Estão-se a atravessar e não morrem! Esperai! Que malucos meu! Esperai! E como é que isto vai terminar? Já foste! Ih! Aquele suicidou-se! Ah! Ficaste feio em quarto gambá! Afinal tipo houve um que morreu ao mesmo tempo do que tu se calhar! Gambá! Queres terminar o vídeo com um dragon para ficar mais feliz? Está bem! Está bem! Então vamos aos dragons! E entras no server número 19! Quando estiveres pronto! Não entras antes de me dizeres! Calma! Estás? Não! Estou a chegar! Estás a chegar! Estás a chegar! Lá! Estás a chegar! Estás a chegar! Ah! Estás a chegar! E a alta skin deste sócio! E a ganda vomitado de cores! Depois ele comeu um pônei e vomitou o sol. Nem tem olhos, nem cara. Vais ver se ele tem olho do cu. Olá menina. Olá meninas. Estás boa? Para de ser. Cala-te. Não sabes? Olá. Não sei o que é. As calçadinhas estão curtas. Ela tem um S. S e e. Será que é? Como é que ela se chama? Qual é o nome dela? Sei lá, esta não consegue mais ver. Qual? Ah, ia meter-me com ela mas... Esta gasta pode ser um menino, não sei. Essa não arrisco, pode ser... It's a trap. Porquê? Sei lá, meninos gostam de usar pôneis. Outro deste mapa? Oh graças. Vamos terminar o vídeo. Vamos tentar fazer um bom jogo aqui. Sim. Eeeeee... Go! Bora lá, 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 bora lá. Ok. Um dragão, né? Aqueles dragões. Eu quero ganhar Sofia, vá lá. Nós vamos conseguir desta vez. É, é isso que coubes. Eu fico em primeiro lugar, tu ficas em segundo. Aceito. 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 Olha agora estou aqui em cima de uma torre, vou ganhar aqui, de na boa, ninguém me diz nada. Ai 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 ai. Ai caralho. Já morrestes? Não. Ai 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 ai. Ai fujoso Já foi com o caraço Opa porra morri meu a sério Onde é que está? Ai dragãozinho ai mãe Estou dentro de ti gamba Vai gamba já Olha não acredito Já a morrer Eu acredito naquela coisa chamada Gosto e favorito pessoal se gostaram do vídeo Não deixem de apoiar o seu vídeo está na descrição O Mindplex E espero que vocês tenham gostado deste vídeo Su diz aí qual é a coisa das meninas lá em casa Estou muito triste meninos Nós não ganhamos Ficámos entre se ligar nas cobras Quer dizer eu fico aí a Su fica o pai em quarto Na melhor hipótese Mas é isso pessoal Este foi o Snake Deem o vosso gosto e o vosso favorito para apoiar Se não conhece o canal inscrevam-se a Su não tem canal Mas tem um twitter que está aí na descrição Sim Podem seguir à vontade que eu deixe Beijinhos Beijinhos pessoal e abraços E não engordem muito depois do Natal Até a próxima Tchau